Olá meus amigos aqui a notícia não pare você que tem WhatsApp por aí né para conversar com os familiares e tudo mais amigos né namoridos WhatsApp sai fora do ar tá no mundo tudo né o que parece muita gente aí em desespero em relação ao WhatsApp bom WhatsApp disse que tá resolvendo o problema e provavelmente já deve estar resolvido né deu aí uma queda na estabilidade então é normal que tenha travado um pouquinho aí né e a mensagem não foi enviado aí no seu celular e talvez se acontecer novamente algo que você deve aguardar um pouquinho que se eu não me engano WhatsApp também é da meta que vem dominando aí as redes sociais tecnologia né também perdendo para o Twitter aí mas eles já estão com alguns aplicativos ali manejando a fim de buscar o Twitter também tá aí WhatsApp pedindo a estabilidade mas é possível que volte a funcionar a qualquer momento até o próximo vídeo